Olá, turminha do nível 2, tudo bem com vocês? E aí, chegou o momento da tarefa, isso mesmo, e a nossa tarefa de hoje vai acontecer nas páginas 118 e 119, ok? Então, vamos lá, turminha, vamos começar na página 118, vocês irão observar as ilustrações que tem na página 118, isso mesmo, vocês vão observar e criar a própria história de vocês, combinado? Lá na página 119, temos lá um quadrado, onde você vai fazer o registro da história que você criou, entendeu, turminha? Então, você vai observar as imagens da página 118 e inventar, criar uma história e depois você vai registrar essa história lá na página 119, combinado? Vamos escrever essa história aqui! Tchau, tchau!